Nem umas lapinhas, nada disso, nem uns caramujos, que deve haver caramujos, enormes lapas, gigantescas, não é? Sim, 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 mas não. Nada disso? Nada disso. Pronto. Pronto. Boa noite, como está? Na saudatura, desce as vozes, boa noite. Boa noite. Porto na trola, outra porta artesciola. Porto na trola daqui para a bosta e para cima já tem parte artesciola. Não adianta, não adianta. Não é como a cara da cara de dois cigarros, que a cara é todo artesciola, não tem nada de parte na trola. Ah, pois já estou a ver o que é que está a falar. Não é nada do rolo. Então, eu vim aqui com medo, pedeira, que é um apunhinha, para eu ir para o vigilão. Não vai ser boja, fica de um boi porco. Mas olha que ali fica mesmo sozinho, não é? Não é que não acalma, sai para as doias, senhoras? Está, está, tem todo o conforto. Ah, tem todo o conforto. Mas não pode comer lá para as caramujas, nem pense que vai lá andar a... Porque não é boiça das poupas selvagens. Aquele raio dá um bocado na cultura toda. Mas ainda estão-lhe trompequeios. Vejei, eles estão-lhe pegando, eles vão a casar a tomotas. Estão-lhe pegando aqui todos. O meu compadente é um encaspeito. Disse assim, os daia, marca uns tomote de chumbo, pinta de bromolho, põe-lheu, com espumbas vão pequena, porta eu, botei a zoa. E fui-lhe, eu não acredito, ela estava no carro do mercado na loja de fogras. Fui-lhe, eu estendo o alcão, veio o senhor a se livrindo com a gíblia. Faz favor. Eu disse, olha, tem tomote de chumbo. E ele disse, não, isto é a ver das costas, é de uma senha. Vamos pôr uma bolinha no canto superior do ecrã. Posso pôr um banho pequeno? É, exatamente. E é que as freiras? E é que as freiras da Madeira não se estão reproduzando? Estão empurras, estão acabando as freiras. E é verdade? Não é verdade, hein? Pois não sei. E cá se é pergunha. Não se ter dentro da igreja, cá dentro da igreja não. Não pode dar nenhum. Elas têm que sair logo. Eu estou aqui a falar de uma coisa séria e você vai me interromper o programa. Ah, estão? É isso aí. Então eu entendo dois anos. A freira da Madeira ir acima do parque natural do ariéreo. Que até estão fazendo o chapé grande agora. Que é para os passarinhos ficarem abrigados por baixo. Para nascer melhor e para os ovunhos todas abrigadinhas. Já viu uma chapona que eles estão fazendo? Não, ainda não vi, não. Falha numa chapona. Vai acima também, no chaponinho assim. Naquele clube do seu engenheiro. Aquele tamanho de ser um parque natural. Bem conservadinho com o navueiro. O morico também é louro, o morico. Também fui a guardar a comer navueiro de vinhentas. Do quanto tempo que eu estava sempre dizendo mais das vinhentas. Bem cheio. Da gente quem? Da gente cada do chaponinho se tem sempre navueiro lá em cima. Ah, já percebi que o compadente do Nacional. E eles foram agora a Santona. Fazer uma calça para vender calças e queimados de olhas. Todo natural. Tudo do porto natural. Mas nada saiu hoje. E eles até agora. Primeiro de ganhar os ovos. Comprar uma caixinha. Vou fazer caixinha lá assim. Mandou o treinador e depois sempre uma caixinha. Cabe foi treinar agora. Caxinha. Uma caixinha. Com medo de estar as molhas. Aqueles que estão mais as pontas das lojas. Você vai lá. Mas é para o seu fim de semana. Quer falar com a Sra. Doutor? Mas está claro. Então eu estava aqui a falar de uma coisa séria. E você vai aqui meter uma cunha. Mas eu não vou cá lá, pá. Nessas lojas. E é só ver o Lube Maranhão. Para ver o Lube Maranhão e vou ali. Quando é isso? Porque eu passo para cá e para lá. Estou de Deus. É tacadinho. Com o Rúdinho para o Porto Santo. E se quiser ver. Lube Maranhão. Lube Maranhão. E belagas. Também. Vou decorar já no verão. Quando elas estão lá. Lube Maranhão. Mas hoje não foi. O Lube Maranhão hoje não foi. Não foi. E quando só também tem umas bocas. Todo no Troll. Isto é que é peixinho do bom. Já que não se pode tirar lá, pá. Olha que está ganhando. Gosta de lá, pá. Gosta de lá, pá. Mas acho que não se pode tirar mais de 10 quilhos. Não se pode tirar nada. Mas é aquele coalhão da madeira. Não é parte na Trollha. Já que não se pode entrar mais de 10 quilhos. E ao invés de ter um mozo. Jogo um coelho para dentro da hierba. Para se for apanhar outro. Que maldade. Mas dá bem. Ele não é doido. Então resiste-se a cabalhão. Para que a gente até me caia a dentadura quando eu estou trinta. Não é doido. Não é doido. É verdade. E caramujos. Quantas coisas é que se pode tirar caramujos? O caramujo mora da Lapa na unha. Diz que não. A Santa também está se morrendo. Não sei. Não é. E a doutora que é bióloga é que sabe explicar essas coisas. É bióloga. E é coelhado do inça. Não. Da bióloga. E é coelhado do inça. Não. Da bióloga. O que é crotão? Para eu fazer a menor coisa para você que sofre da biologia. A não ser que seja caramujo você. Caramujo não. Nem carangacho. Eu andava para trás. Ah, está de lado. A seme em cem para cem. Sim, a seme em cem para trás. Vá, vá, vá. Vá andando sempre para trás. Até mais de hoje. Vá. Vá, vá lá, vá lá. Pronto. Peço desculpa, sra. Dora, mas... À sexta-fair é... É isto a minha vida. À sexta-fair. Pronto. Voltando, então, à...